Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como virar todos os aliens do Ben 10 aqui no Breaking Heaven E as skins estão muito insanas e o vídeo tá muito divertido, então fique até o final Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui qual é o seu alienígena favorito do Ben 10 Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Togatinha E hoje, mano, eu vou ensinar a vocês a como virar todos os aliens de Ben 10 aqui no Breaking Heaven E véi, eu tô com muitos aliens aqui, né, e deis e códigos pra mostrar pra vocês E véi, esse vídeo tá muito da hora, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, beleza? E também ativa as notificações aqui do canal, gente, ativa o sininho porque é muito importante que você ative o sininho pra não perder nenhum vídeo E por algum motivo eu tô perto da fazenda, cara, eu tô perto aqui da fazenda, mas eu não devia estar aqui Vou pegar a minha moto da polícia e vou encontrar um terreno pra gente começar a colocar os nossos ideias e códigos, gente E lembrando que estamos com a aba de membros aqui do canal, tá, gente? Onde você vai poder virar membro e apoiar o nosso canal, gente, certo? A área de membros tá muito legal, véi, e vai ter muitas novidades daqui pra frente E também gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, véi, nos últimos vídeos, mano Os últimos vídeos deram bastante visualizações, véi, olha isso daqui, véi Deu muita visualização, cara, sério, muito obrigado de verdade, gente E também eu avisei nos meus últimos vídeos pra colocarem o nick do Roblox aí de vocês Mas o que aconteceu, gente? A minha lista, ela tá cheia, véi Sim, a minha lista ficou cheia, então eu pesquisei uma nova solução Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra vocês, aí embaixo vai estar a minha perfil do Roblox, tá, gente? A minha perfil do Roblox, você vai clicar lá no perfil do Roblox e vai me seguir, gente, sim Vai tá aí no comentário fixado, tá, gente? O primeiro link, lá vai tá o meu perfil do Roblox, gente Vocês vão lá e me seguem, gente, sim, me seguem pra vocês aparecerem nos próximos vídeos Certo? Agora eu vou escolher aqui uma casa, véi Pra quem não sabe, Brookhaven está com uma nova atualização de Páscoa, gente, sim Tem uma atualização de Páscoa aqui no Brookhaven E, véi, mano, eu vou escolher, deixa eu ver aqui que casa eu vou escolher, véi Mano, eu vou escolher... vou escolher esta casa, sim Vou escolher esta casinha aqui, véi Meu Deus do céu, véi, que casa bonita, que casa legal, véi Vamos abrir aqui a nossa garagem, que eu acho que é por aqui que abre, é por aqui que abre Minha casa não quer abrir, gente, será que eu acho que eu não posso entrar por aqui, véi Eu posso entrar só pela porta, sim Entrei pela porta, vou trancar aqui a minha porta E vamos pra parte de baixo da nossa casa Que, meu Deus, tem o PC Gamer, tem o quarto Gamer Meu Deus do céu, mano, tem uma pizza aqui que a gente pode comer, véi Muito maneiro mesmo, véi Certo? Agora vou aproveitar que estou aqui, gente Deixa eu só tirar isso daqui E vamos começar com os nossos ID's e códigos, né, gente E antes de eu começar, deixa eu só me arrumar aqui, né, gente Vamos colocar aqui o manequim, que eu já ensinei vocês a fazer o manequim, tá E algumas pessoas perguntaram por que eu fiz esse manequim, gente Esse manequim aqui é justamente para os códigos Na verdade, os nossos efeitos, a nossa skin não atrapalhar na hora de colocar os códigos, né Aqui, a nossa skinzinha do Roblox não tem absolutamente nada Então, quando a gente colocar os códigos, ela vai preenchendo normalmente E não vai ter problema nenhum nisso, certo? E para começar, vamos logo com a skin do Ben 10, gente Sim, o Ben Tennyson do Ben 10 e com o Omnitrix, tá, gente Eu vou mostrar para vocês como virar o Ben 10, tá O primeiro código do Ben 10 é esse daqui Meu Deus, eu comprei o meu e-mail Meu Deus, eu acabei colocando o meu e-mail, gente Desculpa E agora foi aqui o primeiro código, que é esse daqui E foi muito maneiro, muito legal E agora vamos para o segundo código, que é o código da calça, gente Que é esse código aqui E foi, olha esse daqui, velho Estamos virando o Ben 10, cara Eu não acredito nisso E agora vamos para o terceiro código, que é o código do cabelo, gente Olha esse cabelo, gente Sim, é o cabelo do Ben 10 E agora vamos para a face do Ben 10, gente Que é a face do Ben 10, que é o rostinho do Ben 10, gente Sim, agora a gente vem aqui Colocam a corzinha mais semelhante com a cor do rosto Sim, essa cor aqui já é o bom, o suficiente E agora a gente vem aqui Nesse personagem, o que nós vamos fazer? Vamos colocar esses dois do palhaço Só esses dois aqui do palhaço Que já está bem legal, velho Nossa, olha esse Ben 10, cara Que maneiro Que legal, velho Deixa eu só ver se tem como colocar um outro formato de corpo Porque esse formato de corpo não é o formato do Ben 10, se eu não me engano Eu acho que é esse outro formato aqui Mas esse formato aqui eu acho que é o que já está É o que já está Mas vocês podem colocar aqui outras formas Caso vocês queiram, gente Meu Deus do céu, mano Viramos o Ben 10 aqui no Brookhaven, cara Olha isso daqui, mano Eu estou até com um Omnitrix aqui Na minha mão, mano Olha que maneiro, velho Que legal, cara E não ironicamente, o Ben 10 já está pedindo para você deixar o like Se inscrever no canal e também virar membro, gente Sim, o Ben 10 está pedindo para você virar membro e ajudar o Tio Togata, gente Sério, está um preço bem legal, mano E vocês vão gostar bastante, velho E, mano, olha essa skin, cara Sério, ela já merece o seu like, mano Olha isso daqui, velho Eu estou até com um Omnitrix, velho Meu Deus do céu, cara E por algum motivo Eu não estou vendo ninguém aqui na vizinhança de Brookhaven Só foi eu falar que apareceu uma menininha correndo bem aqui Tem outra ali na rua Tá, o pessoal está mais ali para baixo, né Então vamos um pouco mais isolado das pessoas aqui de Brookhaven, velho Mas não tem problema Vou fechar aqui essa porta Porque vamos para o próximo código, gente Que é o código do Chama Sim, vou ensinar vocês a virarem o Chama aqui no Brookhaven, velho Sério, no Brookhaven, gente Sério, mano Vocês vão gostar demais Vamos começar aqui com o primeiro código Que é o código da camisa E foi Esse aqui é o código, mano Olha isso daqui, velho Que maneiro E agora vamos para o código da calça Que é esse código aqui E foi Olha isso, cara Que negócio bacana E agora vamos para o código da cabeça, né, gente Porque é o código da cabeça, velho Meu Deus do céu E agora vamos para o código do Omnitrix, gente Sim, o Omnitrix No caso, o relógio do Ben 10, né, gente Que é esse código aqui Que vai ficar em cima, certo E vocês vêm aqui na paleta de cores E vai colocar esta cor aqui, certo Mas ainda não acabou Você vai clicar aqui em cima Vai clicar aqui E vamos clicar no mago Na verdade não é o mago Ou é o kanji Eu acho que é o kanji, velho Deixa eu só ver Se é o kanji Sim, é o kanji Mas você também pode colocar o mago Deixa eu ver como é que fica o mago É, o mago também Você pode colocar Mas eu vou deixar o kanji Que parece ser mais legal, velho Meu Deus, ele está correndo Ó, mas eu acho que é esse daqui Que a gente tem que colocar E foi Mano, agora estamos voando, velho Meu Deus do céu, cara Deixa eu aqui Tirar esta câmera Abrir aqui Porque, velho Esse chama, mano Está muito insano, velho Olha isso daqui, cara Vamos pegar a nossa moto E vamos um pouquinho Dar para o centro de Brickhaven, velho Meu Deus, cara Olha essa skin do chama, mano Já vai deixando seu like Se inscreve no canal, velho Olha essa skin Ela realmente está muito boa Muito legal mesmo E sem contar que Parece que a gente está voando o tempo inteiro Olha só isso daqui, gente Parece que ela está o tempo todo voando, cara Que negócio leneiro Que negócio legal Agora vamos pegar nossa moto aqui, velho Vamos pegar um lugar um pouco mais secreto, velho Porque agora eu vou mostrar o próximo alien, gente Sim, temos um próximo alien Na verdade, temos bastante alien nesse vídeo Então fica até o final desse vídeo, cara Porque você vai poder virar todos os aliens do Ben 10, velho Deixa eu só ver que parte de Brickhaven eu posso ficar, velho Na verdade, eu vou fazer o seguinte Eu vou descer aqui Lá para a parte rural de Brickhaven, velho Na verdade, aqui está o aeroporto Aqui está até o avião Olha isso daqui, mano Essa parte de Brickhaven ficou realmente muito bonita Após a nova atualização, rapaziada Meu Deus do céu, velho Inclusive, o que vocês acharam da nova atualização, mano? Comenta aí O que vocês acharam desse novo mapa aqui de Brickhaven, mano? Vamos aproveitar que estamos aqui nessa casinha abandonada E vamos colocar aqui a nossa próxima skin, velho Sim, a nossa próxima skin A gente coloca aqui o manequim novamente E agora vamos para a skin do diamante Sim, velho A skin do diamante que é muito legal, velho Vai começar com esse código aqui E foi Olha isso daqui, gente Que maneiro E agora vamos para a skin da calça, gente Sim, a skin da calça Que no caso o ID, né? O código da calça E vamos para a cabeça, gente Para a cabeça aqui do diamante Que é esse código aqui Ih, está bugado? Não, não bugou Ainda bem, eu achei que tinha bugado, velho Tomei até um susto E agora vamos colocar aqui A cor que mais se assemelha com esse Com esse Com a cor dele, né, gente? Na verdade Deixa eu ver que cor mais se assemelha, velho Na verdade, acho que eu estou encontrando Acho que é essa Sim, acho que é essa Que é a que mais se assemelha Mas se alguém encontrar Uma cor que se assemelha mais Vai ficar bem melhor Tá bom, gente? Certo? E continuando com a customização aqui da skin, tá, gente? Vocês vão clicar bem aqui, tá bom? E vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar nesse personagem aqui Vão clicar aqui, aqui e aqui Não, na verdade, só esse daqui E esse aqui você vai clicar aqui E no caso do formato do personagem, né? Vocês podem escolher qualquer um, tá? Na verdade, não tem nenhum padrão Vocês podem colocar esse daqui Que fica bem maneiro Pra ser o nosso diamante, velho Olha isso daqui, cara Que negócio legal, velho Cara, somos o diamante aqui No Brookhaven, cara Caraca, eu não acredito que acabei virando O diamante, velho Vamos sair daqui, velho Que já tá muito de noite, cara E vai muito perigoso Pra gente ficar por aqui, mano Eu tô com medo do Catnap acabar me pegando, velho Ou do Catnap ou do Nightmare Huggy Wuggy, mano E pra quem não sabe Já tem vídeo aqui no canal Ensinando a como virar o Catnap Ou Nightmare Huggy Wuggy, tá? É só conferir aí os outros vídeos, certo? E já vai comentando aí Que tipo de vídeo você gostaria de ver Aqui no canal, mano Que tipo de personagem você gostaria de ver Que tipo de jogo você gostaria que eu jogasse Porque eu vou trazer tudo aqui pra vocês, velho E agora eu tô aqui na frente de casa E minha porta tá aberta por algum motivo Aquela menininha tava aqui na frente, velho Mas eu vou fechar essa porta aqui Porque não quero ninguém me atrapalhando, cara Vou fazer o seguinte Vamos pra nossa próxima skin, tá, gente? Vamos colocar aqui o manequim novamente, velho Vamos ajeitar aqui nosso personagem, certo? E agora vamos pra próxima skin Que é a do XLR8, gente Sim, XLR8, aquele mesmo Vamos começar aqui com o primeiro código Que é o código da camisa E foi Muito legal E agora vamos pro código da calça, gente Sim, que é esse código aqui E foi E agora vamos pro código da cabeça, gente Que é esse código aqui E foi Nossa, velho Olha Mano, que legal Agora vamos pro código da calça, gente Que é esse código aqui E foi E agora vamos pro código do Omnitrix, gente Que é esse código aqui E foi E agora a gente vai clicar aqui E vamos colocar a cor preta, gente Assim, ó Pra ficar tudo combinando direitinho, velho E agora vocês vão clicar aqui Vão clicar aqui Vão clicar no palhaço Aqui vocês vão clicar no ninja E aqui vocês vão clicar no palhaço, velho Não, na verdade eu apertei errado Na verdade vocês vão clicar aqui no palhaço E aqui no ninja E foi Meu Deus do céu Mano Que isso, cara? Eu sou o XLR8 Agora aqui no Brookhaven, cara Olha isso daqui, gente É basicamente só correr, mano Só correr Já somos o ser mais rápido Aqui de Brookhaven, cara Olha isso daqui, mano Tem até umas garotas Mandrake Aqui na frente de casa Eu acho que elas estão colocando Skins de roupa Mandrake Mas eu não vou ficar aqui, velho Porque o objetivo é mostrar pra vocês Os aliens do Ben 10, velho Mano Essa skin Não, sério Essa skin até agora Tá sendo a minha favorita, mano Essa do XLR8 Sinceramente ficou Muito legal Muito insana mesmo, velho Vamos ver aqui Os detalhes dessa skin, cara Olha isso daqui, mano Ela tem todos os aspectos do XLR8 Do próprio desenho, gente Sério Muito maneiro De verdade, cara E comenta aí se você já viu o Ben 10, velho Eu lembro que eu assisti o Ben 10 Quando eu era pequeno Mas eu não lembro de muita coisa, velho Eu lembro dos alienígenas Que não tem como esquecer Mas eu não lembro muito da história, velho O que aconteceu com o Ben 10? Alguém sabe, velho? Comenta aí quem gosta de Ben 10, velho Certo? Vamos colocar aqui a Parry Que no caso é a festa, né E vamos para a nossa próxima skin Indo para a próxima skin, gente Vamos para a skin do 4 braços, gente Sim, infelizmente, tá, gente Mas calma Vocês já vão entender o porquê que eu falo isso, tá Vamos começar aqui com o ID da camisa Que é esse ID aqui E foi E agora vamos para o ID da calça Que é esse ID aqui E foi E agora vamos para o ID da cabeça Que é esse ID aqui E foi Olha isso daqui, cara Olha que legal, cara Sério Vamos colocar aqui agora o ID O ID no caso Vamos colocar aqui a cor Do 4 braços, né, gente E Mano do céu, velho Viramos o 4 braços Aqui no Brookhaven Que não tem 4 braços, gente Sim Infelizmente eu não encontrei uma forma De colocar o 4 braços Com o 4 braços, né Não consegui encontrar uma forma De fazer isso, velho Deixa eu colocar aqui A posição do palhaço Que na verdade Sempre a melhor posição Traz essas skins Aqui no Brookhaven, tá, gente Uma coisa que a gente pode fazer Também, gente Vocês podem mudar Aqui O formato do personagem De vocês, tá Caso você quiser colocar O nosso 4 braços Uma aromba Olha isso daqui, velho Nosso 4 braços Uma aromba Ficou Ficou Com um aspecto Mais diferente, velho Na verdade Podemos até Crescer Aqui O nosso 4 braços Para deixar ele ainda mais alto Olha isso daqui, velho Meu Deus, mano 4 braços Ele já tá Muito gigante, velho Olha isso, mano 4 braços Tá quase do tamanho Da porta, velho Sério Olha o tamanho Para essa menina, velho Eu sou muito grande, cara Sério Muito grande E muito forte, mano Vamos pegar aqui A nossa moto Que por algum motivo Veio parar aqui Eu não lembro O que aconteceu com ela Mas, velho Olha esse skin do 4 braços Ficou muito maneiro, velho Então, se você tá gostando Das skins até aqui agora Já vai deixando o seu like Se inscreve no canal, velho Ativa as notificações E vire membro, mano Que você vai me ajudar Bastante, rapaziada Chegando aqui no centro De Brookhaven, rapaziada Vamos para a nossa última skin Desse vídeo, velho Que é a skin Do Bala de Canhão, velho Sério A skin do Bala de Canhão Tá muito legal, velho Vamos começar aqui Com o primeiro ID Que é o ID da roupa, né, gente Que é a parte de cima Do Bala de Canhão Que é esse daqui, velho Vocês já vão entender, tá, gente Eu já vou explicar para vocês Como ajeitar essa skin E agora vamos pedir da calça Que é esse ID aqui, tá E agora a gente vai fazer o seguinte Vamos clicar bem aqui Vamos clicar aqui Na cor branca, certo Vamos tirar o rosto Que é só clicar em cima do rosto Que o rosto vai sumir E agora vocês vão clicar aqui No formato do corpo E vamos botar o quadradinho Certo, gente Vamos botar aqui o quadradinho E, cara Você já pode utilizar a skin Do Bala de Canhão Dessa forma, gente Que já fica bem legal Na verdade Falta só uma alteração aqui Você tem que aumentar O tamanho dele no máximo Ele tem que ficar bem grandão Porque o Bala de Canhão Ele é bem grandão E bem forte, tá Mas, caso você não goste da skin Dessa maneira O que você vai fazer? Você vai clicar lá novamente E vai colocar este ID aqui Que é o ID do chapéu, gente Sim Que é o chapéu Que vai ficar aí em cima Tá Que vai dar uma disfarçada No nosso Bala de Canhão, velho Olha isso, mano Não temos mais cabeças Nossa cabeça Olha essa skin do Bala de Canhão, cara Meu Deus do céu, velho Deixa eu ver como é que fica Ela na moto, velho Olha isso daqui, gente Que skin Maneira Do nosso amiguinho Bala de Canhão Pera, deixa eu sair daqui Deixa eu passar pra cá, velho Olha isso daqui, rapaziada Essa skin do Bala de Canhão Tá muito boa, cara Véi do céu, mano Deixa eu ver Se eu encontro Alguém por aqui Pra poder fazer Alguma travessura Com essa skin Do Bala de Canhão, cara Deixa eu ver se tem alguém Aqui na escola de Brookhaven, cara Nesse vídeo Na verdade, nesse vídeo não Nesse servidor Que eu tô agora Aqui do Brookhaven Eu não encontrei nenhum inscrito, mano Mas bem que eu tô fazendo o vídeo Bem tarde, né, velho Ainda nem merendei Eu vou merendar agora, velho Mas outra coisa Que vocês podem fazer, gente Pra vocês não ficarem limitados A essas skins Vocês podem clicar aqui E digitar Ben 10 Dessa forma Ben 10 E vocês podem fazer Suas próprias customizações Olha só Vocês podem ver Aqui tem o Alien X Aqui Tem Deixa eu ver Tem o rosto do Ben 10 Aqui De outra forma, né Tem aqui o Eu esqueci o nome desse alien Gente Massa cinzenta Isso, massa cinzenta Tem o A asa do Friagem Olha isso, gente Tem a asinha do Friagem Olha como fica a asinha do Friagem Na gente Que legal Tem a cara do Kevin, gente Olha que legal Tem o corpo do tio Ben Meu Deus O tio Ben Aqui do nosso lado Que legal, cara Nossa, tem o Ben 10 Bill Aqui O Ben 10 do mal O Evil Ben 10 Nossa, véi Olha essas coisas Que tem aqui Mano, tem muita coisa, cara Muita coisa E outra coisa Que você também pode Pesquisar aqui, gente É Omnitrix Deixa eu ver Vou escrever da maneira certa Omnitrix Eu acho que é assim que escreve Bora ver Se vai aparecer Não, não é assim que escreve Eu não lembro como escreve Omnitrix Mas eu acho que não tem pesquisa Você vai digitar Ben 10 mesmo Que você vai ter Diversas outras opções Nossa, tem até O Massa Cinzenta, véi Nossa, já vou fazer aqui Aquele Kevin do mal Não sei quem lembra Daquele Kevin Que tem um monte de alien Misturado junto Eu não vou lembrar o nome Mas caraca É muita coisinha Que tinha, véi Ele era vários aliens Ao mesmo tempo Tipo esse daqui Que eu tô agora Que legal, mano Nossa, nunca pensei Que iria virar O bala de canhão Aqui no Brick Heavy Meu Deus Começou a chover Meu Deus do céu, cara Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, mano Esse vídeo aqui Deu bastante trabalho Porque essas skins do Ben 10 É muito difícil de achar, véi Meu Deus do céu, mano E eu espero que vocês tenham gostado, mano Comentem aí Se vocês querem Que eu traga Outros aliens Aqui do Ben 10, tá bom? E também comentem Que tipo de vídeo Vocês gostariam Que eu trouxesse Aqui pro canal Tá bom, gente? Então é isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Confira os vídeos Que estão aparecendo aí na tela E é isso Muito obrigado E valeu Fui Tchau, tchau 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 Tchau